É isso aí pessoal, Christian Ralf, Rádio Montiquê, meu querido. Vamos lá? Se eu te deixo, sei que vai correr Sem mim não tem mais uma noite Pra apagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Se eu te deixo, nada vai restar Se eu te deixo, nada vai restar Se eu te deixo, nada vai restar Se eu te deixo, nada vai restar